Fala meu amigo e minha amiga da refrigeração, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Fábio Dutra e hoje nós vamos falar como vender mesmo quando o seu concorrente vende mais barato. E antes de eu começar a falar, seguinte, se esse conteúdo já te interessa, aqui no meu canal tem mais de 280 vídeos exclusivos para você, refrigerista, aprender a vender, negociar, fechar contratos, se tornar credenciado, ter mais lucro, de verdade, fazer o teu negócio, transformar numa empresa que cresça e tenha lucro e você possa viver e viver bem de refrigeração. Então, olha só, a pior coisa que pode acontecer numa guerra de preços é você ganhar. De verdade, não queira ganhar uma guerra de preços. Eu, Fábio, não conheço uma empresa top, líder de mercado, que abra filiais, que tenha contratos, que tenha equipe, que venda mais barato. De verdade, não conheço. Eu não conheço no nosso setor da refrigeração e não conheço em nenhum outro setor, de verdade. Eu não conheço isso na indústria automobilística, eu não conheço isso na indústria dos celulares, na indústria da televisão, na indústria do ar-condicionado. Então, isso não vai acontecer com o teu negócio. Não queira ser conhecido como a empresa barateira. Queira ser reconhecido pela empresa que gera valor. Preço é o que o teu cliente paga, valor é o que ele leva. Uma boa negociação envolve você mostrar para o teu cliente qual o valor, qual é a transformação que o teu serviço causa. É isso. Entenda isso. É isso que está em jogo. Só que o teu cliente não sabe. Não adianta você ter raiva do teu cliente. Ele não sabe e não tem obrigação de saber. E ele não vai entender isso se você falar refrigereis. Não vai. Portanto, fale a língua do seu cliente. Entenda o teu cliente quer economia, conforto, saúde, bem-estar. Não quer ser incomodado. Teu cliente não acordou com vontade de fechar com você. A verdade, se você entender, o cliente é egoísta de uma forma geral. Não é o cliente da refrigeração. É de uma forma geral, as pessoas são egoístas. Elas querem saber o seguinte. Por que é bom para mim pagar para você? Se você entender isso, já começa a virar. Tem muita gente por aí que acha o seguinte. Eu sou muito bom tecnicamente. Eu tenho certificado. Eu fiz o curso tal. Eu tenho diploma tal. E acha que o cliente vai pagar pelo certificado. O cliente não paga pelo teu certificado. Ele paga pelo que você faz com o teu conhecimento. Entenda isso. Então, a primeira coisa é o seguinte. O teu cliente chegou para você e falou que você está mais caro. O que geralmente o café com leite faz? O café com leite fala assim. Mais caro por quê? Mais caro comparado a quem? Não faça isso. Vá na contraintuição. Diga para o teu cliente o seguinte. Gente, de fato. Realmente o meu serviço não é o mais barato porque não dá para oferecer qualidade. Não dá para oferecer o material de primeira linha. Eu só uso o material de primeira linha. Eu só uso produtos que tenham origem. Eu compro com nota fiscal. Eu sou um profissional qualificado e diferenciado. E por isso que hoje, na minha agenda, suponhamos que o nome desse cliente seja Marcos. Por isso, seu Marcos, que o que eu mais tenho na minha agenda é refazer serviço desses refrigeristas penduradores por aí que cobram R$100, R$150, R$200 e fazem mal feito e aquilo vira uma bomba relógio na casa do cliente trazendo infiltração, pingando e às vezes até danificando televisão e outros aparelhos eletrodomésticos. Então, seu Marcos, de fato, eu tenho que concordar com o senhor. O meu não é o mais barato. Porém, eu faço uma única vez. Faço o bem feito e o senhor vai ter a garantia comigo de me ligar. Se precisar de alguma coisa, eu vi lhe atender. Essa é a primeira coisa para você entender. Segunda coisa que você pode perguntar para o seu cliente é o seguinte. O senhor já comprou o melhor serviço ou o melhor produto pagando mais barato? Aí você fala, seu Marcos, eu tenho certeza que o senhor, uma pessoa diferenciada, não usa só o que há de mais barato. As coisas não são de mais barato. E eu pergunto agora para você, amigo refrigerista que está me vendo. O que você usa aí ao redor? Você tem seu relógio, sua roupa, seu carro, suas ferramentas. São as mais baratas? Eram as mais baratas? Seu celular? Não, não era. Porque você entende que, às vezes, o melhor não é o mais barato. Que vale a pena você investir mais. É ou não é? Você já não aprendeu isso com o tempo? Deixa eu te falar um conhecimento que eu aprendi há muitos anos atrás. Lá há quase 20 anos. Quando tudo que você tem na mão é um martelo, todo o restante vira prego. Quando você só pensa em preço, só vai encontrar cliente caroço, que é o cliente que só quer preço. Amigo, gere valor para o teu cliente. Entenda uma coisa, não existe empresa líder que vende mais barato. Na verdade, eu, Fábio, só conheço falido. Eu só conheço... Esses que cobram baratos são os falidos. Ou já estão falidos, ou vão falir já já. Sempre vai existir. Não adianta querer fugir. Não adianta você querer matar todos eles. Não funciona. Você tem que entender o seguinte, ó. Como é que eu posso vender mais caro, mesmo com esses penduradores cobrando mais barato? E pra isso, amigo, não tem jeito. É fundamental você agregar valor. E o atendimento é a melhor forma de você agregar valor. Existem várias formas de você agregar valor. Mas o atendimento é a mais importante. Um bom atendimento. E um bom atendimento já no primeiro contato que você tiver com o cliente. Aquele primeiro contato quando ele te pede o preço pelo WhatsApp. E ali você já puxa o telefone, já liga pra ele, já faz diferente do que o pendurador faz. O que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte, o pendurador, ele cobra mais barato não é porque o serviço de instalação dele é pior somente. É porque tudo dele é pior. Então é teu papel ser melhor em tudo. É teu papel ser melhor no atendimento, no pós-venda, na forma como é que você conversa com o seu cliente, no adesivo do seu carro, no letreiro da sua oficina, no seu uniforme, a sua mala de ferramentas, o jeito que você lida com o seu cliente, o jeito que você lida com a organização do seu negócio. Caso contrário, se você acha que você vai se comparar com o pendurador só porque o seu serviço é melhor, entenda, o teu cliente vai avaliar o todo. E o atendimento é fundamental, fundamental. Se você não presta um bom atendimento logo no começo, ele já descarta ou ele te compara com aquele cara que cobra barato. Então o atendimento continua sendo a melhor forma de você agregar valor. Quando você estiver conversando com o seu cliente, entenda uma coisa. Se você for falar muito de características, você vai falar muito de refrigereis. Ou seja, você vai falar a língua que seu cliente não fala e ele não está interessado em aprender a falar refrigereis. Refrigereis só é interessante para você e para mim e para quem está no mercado da refrigeração. Para o cliente não é interessante. Você tem que falar a língua do seu cliente. E falar a língua do seu cliente não é falar características do seu serviço, e sim os benefícios. Quais são os benefícios que o teu serviço, o teu produto, causam na vida do cliente? Qual é a transformação que ele vai ter? O teu cliente é um hoje. Como é que o seu cliente vai ser depois que você fizer o serviço? Entende? É isso que o teu cliente quer saber. É isso que vai te diferenciar. Não é preço. É o seguinte, é a transformação que o teu serviço causa. Então é o seguinte, cara, você é um profissional qualificado, diferenciado, legal. Então você é aquela empresa, aquele tipo de profissional que vai fazer um serviço bem feito. O cliente vai ter conforto, vai ter o melhor da economia de energia, não vai ter susto na conta de luz. O ambiente dele vai estar sempre com cuidado, livre de vírus e bactérias. Você vai estar sempre prestando um serviço de manutenção preventiva. É isso que o teu cliente quer saber. Só que se você não perguntar, se você não conversar, você começa a falar uma opção de características. Coisas chatas para o teu cliente. Ele não está interessado em características. Ele está interessado no benefício que ele vai ter fechando com você. Por que é bom para ele fechar com você? Qual o diferencial que ele vai ter fechando com você? Entenda uma coisa, ele tem duas propostas na mão. Por que ele vai escolher você sendo o mais caro? É isso que você tem que pensar. E se você abaixar o teu preço, amigo, você vai estar dentro daquele perfil que quebra. Dos falidos. Você não montou um negócio para ser um falido, para quebrar. E sim para ter lucro. Diante disso, entenda uma coisa, nem todo cliente serve para você. Quando você diz sim para o cliente errado, você está dizendo não para o cliente certo. Quando você lota a sua agenda de clientes errados que não te valorizam, você não tem tempo, cabeça, organização para atender os bons clientes. E os bons clientes não estão naqueles serviços que pagam mais barato. Os bons clientes estão naqueles serviços piso-teto, cassete, multisplit, VRF, mini-VRF, chiller, splitão, selfie. São as máquinas que a minoria mexe. São as máquinas que a grande maioria ainda não sabe mexer. Não tem ali segurança em mexer. Por isso é importante você aprender a se diferenciar. Está sempre se diferenciando. Sempre buscando novos conhecimentos. Conhecimentos que vão fazer você pegar os melhores serviços. Fechar boas parcerias. Parcerias com arquitetos. Parcerias com empresas de engenharia. Amigo, quer fugir dessa guerra de preço? Nem entre nela. Nem entre nela. Foca no valor. Foca na vantagem e no benefício que o teu cliente vai ter. Foca no bom atendimento. E amigo, de verdade, você passa a ganhar uma outra batalha, uma outra guerra. A guerra de ter lucro, de fazer o teu negócio crescer, de fechar mais contratos, abrir novas unidades, novas filiais, ter mais equipes. De verdade, fazer a tua empresa ser verdadeiramente próspera. A dica final, a dica bônus, pense sempre como um vencedor. A energia de um vencedor. Pense a energia de um vencedor que comemora quando ganha uma corrida, um jogo, um campeonato. Essa é a energia na hora de negociar com o teu cliente. Essa é a energia na hora de conversar com o teu cliente. Essa é a energia na hora de fazer um serviço. Pense como um vencedor sempre. Mesmo que você tenha que enganar o teu cérebro. Mesmo que você fale, pô, eu não tô bem, mas tô bem sim. Tô melhor agora. As coisas estão melhorando. Entenda? Pensa como um vencedor. Se você começar a pensar como um derrotado, você já viu alguém depressivo andando sorrindo com o peito pra cima? Já viu alguém super feliz, bem sucedido, multimilionário, arregaçando assim, olhando pra baixo? Nunca viu. Existe um padrão de comunicação pra quem tá bem e pra quem tá mal. Se você não tá bem, mas quer ter melhores resultados, primeira coisa, amigo, haja como um vencedor. Haja como um vencedor. Tem a energia de um vencedor. Amigo, de verdade, eu espero ter te ajudado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aqui o teu like e deixa o teu comentário que eu só faço vídeos pra que você possa aprender, aplicar e ter resultado e poder ter um negócio que cresça e tenha lucro. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e rumo ao extraordinário. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.